recentemente no Burkina Faso tivemos uma entrevista de Ibrahim Traoré onde ele falou sobre o estado do país e várias medidas que estão sendo tomadas pelo Ibrahim Traoré vem surpreendendo drasticamente o ocidente, os países ocidentais vêm se surpreendendo com as medidas tomadas pelo Ibrahim Traoré no Burkina Faso uma dessas medidas tem a ver com a economia do país onde medidas drásticas estão sendo tomadas para mudar os cenários das dívidas internas do país dívidas essas que foram feitas pelo regime anterior à tomada de Ibrahim Traoré então fica aí ligado neste vídeo que eu vou explicar detalhadamente para você neste vídeo e vamos ler também algumas partes da entrevista que Ibrahim Traoré deu no seu país então pessoal se você caiu aqui de paraquedas este é o canal África do jeito que nunca viu, o canal mais africano do YouTube e eu sou o Ismael e você tem pode se inscrever nesse canal nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se que é grátis não custa nada e se você já assiste o nosso canal mas ainda não é inscrito também vem ajudar esse canal a crescer cada vez mais e também chegarmos aos 95 mil inscritos aqui no canal tá pessoal e você que gosta do continente africano tem desejo de visitar o continente africano eu e a nossa C Viagens uma agência de viagens especializada no continente africano estamos fazendo esta viagem para o continente africano especificamente para a África do Sul então para mais informações link na descrição desse vídeo para você viajar para o continente africano inclusive eu também irei nesta viagem ok pessoal então bora para o nosso vídeo aí onde diz que medidas de Ibrahim Traoré chocam o Ocidente tá pessoal então vamos aqui ler algumas partes desta entrevista de Ibrahim Traoré no Burkina Fah Ok então esta parte aqui é traduzida para a gente ler aqui e vermos juntos aí tá pessoal então vamos lá os frutos Burkina Fah diz assim Burkina Fah os frutos do controle dos gastos públicos e o estilo de vida do Estado estão se materializando pagamento das dívidas internas e retomada da economia boas notícias boas notícias para as empresas e emprestadores de serviços governamentais o presidente anuncia o início da liquidação gradual das dívidas internas na próxima semana esta medida visa estimular a economia nacional durante nacional duramente atingida pela crise de segurança essa crise de segurança nós lembrando lembrando que Burkina Fah eles tinham sido tiveram várias penalizações várias penalizações depois que Ibrahim Traorim assumiu o governo burkinense ou Burkinabe então várias crises de segurança inclusive segurança alimentar atingiu duramente o país então ele vem tentando estimular a economia nacional e ele diz o seguinte não ele diz o seguinte há muitas coisas à vista que talvez não diremos de imediato mas já já será uma questão de controlar a despesa pública isso está em curso e é é isso que nós temos que permitir fazer aquisições ficou um pouco preso em termos de dívidas internas mas para poder equipar o exército ou seja ele diz que recentemente nós falamos aqui também no canal que Ibrahim Traorim estava investindo em segurança nacional em equipar o exército pois o exército burkinense estava totalmente desequilibrado chegamos a uma fase em que ordenamos acho acho que a partir da próxima semana tudo que é dívida pequena colocamos uma certa um certo montante vão pagar tudo e gradualmente caminhando para as grandes dívidas para que a economia nacional também possa dar a volta por cima porque se é dívida interna não for paga espera aí pessoal a letra está muito pequena então vou ler aqui no computador que é melhor para que a dívida está caminhando para as grandes dívidas para que a economia nacional também possa dar volta por cima porque se a dívida interna não for paga as coisas não vão virar ou seja Ibrahim Traoré está focando principalmente nas dívidas pequenas primeiro claro isso é uma economia a economia deve ser assim a gente deve focar primeiro nas dívidas menores só assim que a gente vai para as dívidas maiores então aqui Ibrahim está dando uma aula também de economia mas tivemos que mas tivemos que fazer uma ruptura equipar-nos mesmo nos organizarmos e graças a Deus o povo foi resiliente acho que é hora de dar um pouco de fôlego para que a economia possa girar justificou o chefe do estado Ibrahim capitão Ibrahim Traoré então essa aqui é uma questão que também Ibrahim Traoré está focando muito no país então dívidas menores primeiro a ser pagas depois vai ser as dívidas maiores primeiro a economia interna deve melhorar só assim vai partir para as dívidas externas esta decisão faz parte de uma estratégia de recuperação econômica global que inclui também a promoção da industrialização e o desenvolvimento dos recursos naturais então Ibrahim Traoré também está promovendo a industrialização nós já trouxemos aqui também já trouxe aqui também notícia de que Ibrahim Traoré estava dando apoio aos empresários aos empreendedores burkinenses dando oportunidade dando recursos para que eles possam trabalhar a economia do país temos que industrializar é imperativo ou seja uma obrigação porque a economia não é necessariamente complicada quando se está demasiado dependente do exterior mesmo que se produza riqueza é se obrigado a ir a pagar ir e pagar você produz matéria-prima você manda para o exterior eles transformam isso significa que você manda emprego para o exterior e aqui você não cria emprego como é que vamos sair disso ele diz aí também na sua na sua fala ou seja nós trouxemos também aqui que Ibrahim Traoré estava criando postos de trabalho e também estava construindo refinaria refinaria de ouro refinaria de petróleo no Burkina Faso ou seja o Burkina Faso já não vai mandar o seu ouro fora do seu país e vai começar a tratar este ouro dentro do país e assim criar postos de trabalho por isso que diz se a gente mandar nossas riquezas nossas matéria-prima para o exterior nós estamos a criar emprego no exterior e aqui não estamos a criar nada então a partir desse momento o governo burkinense vai criar postos de trabalho para o país e assim vão conseguir sair da crise econômica que vivem no momento industrialização para poder empregar o jovem mas também para evitar que as nossas moedas saiam de outros setores importantes esses são os nossos recursos naturais que conseguimos avaliar mais ou menos aqui não é só ouro só a área de cimento aqui no Burkina temos o linker mas além disso descobrimos que temos um tipo de argila muito boa que possa substituir o linker ou seja o Burkina Fácil também tem outros tipos de riqueza no seu solo é muito rico então eles também tem uma indústria também de cimento muito forte muito evoluída então eles têm que tratar também isso com esse novo tipo de argila então estamos estamos pensando em todas essas tecnologias em como montar fábricas para transformar tudo isso num local isso vai evitar que as nossas moedas vão parar no exterior há outros aspectos que não podemos desenvolver aqui nesse setor mas de qualquer forma temos boas expectativas acrescentou o presidente Traoré então olha aí Ibrahim Traoré está tentando mudar aqui a economia do país o foco não é só ouro o foco não é só cimento temos que mudar e diversificar a economia e isso vem chateando gravemente o ocidente quando a gente vai falar sobre o ocidente já expliquei aqui quando a gente vai falar de ocidente nós estamos tratando de Estados Unidos da Europa do Canadá então é mais ou menos isso o pagamento das dívidas internas e a retoma e a retomada da economia são medidas muito aguardadas pelos atores econômicos deverão ajudar a melhorar o clima empresarial e estimular o crescimento econômico então esta aqui é uma das decisões de Ibrahim Traoré para estimular a economia do país e isso vem chocando cada vez mais o ocidente visto que Burkina Faso já não tem dependido tanto assim do exterior para fazer a sua economia girar e criar também postos de trabalho postos de emprego já que como Ibrahim Traoré mesmo falou se a gente não criar mecanismos internos nós não vamos sair da crise interna então é preciso primeiro de pagar as dívidas menores primeiramente ele investiu no exército equipando para sim também poder lutar contra os terroristas por exemplo o terrorismo também vem assolando muito Burkina Faso então primeiro eles tiveram que equipar o exército do país depois agora está passando detalhadamente para a economia do país ou seja construindo refinarias de ouro de petróleo criando postos de trabalho não só no sentido de cimento por exemplo que também é uma indústria muito forte no Burkina Faso mas também em outros tipos de reformas econômicas e isso vem chocando muito no ocidente já que Burkina Faso está caminhando com seus próprios pés passo a passo vai indo quebrando todos toda dependência que eles tinham no exterior agora quero saber de você o que você acha dessas medidas de Ibrahim Traoré no Burkina Faso será que eles têm feito boas medidas essas são decisões certas decisões acertadas para continuar desenvolvendo a economia do país deixa aqui nos comentários que é muito importante o seu comentário mesmo é importante demais para a gente continuar aqui também seguindo esse trabalho lembrando que deixa o teu like o teu like é muito importante e também se inscreve no canal para a gente que juntos chegamos aos 95 mil inscritos aqui no nosso canal do Youtube então se você também gostaria de visitar a África juntamente comigo viajar para o continente africano link na descrição desse vídeo e a gente se vê em uma próxima ocasião mais uma vez muito obrigado